A minha rua era o seu todo bairrista Todas as casas são tascos Ninguém é boa, é um grupo excursionista Se chama esgota cascos, é formado por casais Tanto não há sarilho, fris de quem bebe mais E canta e estribilho, todo homem diz assim Quando bebe, quando come, então quanto mais quer Diz assim para a mulher, volta para o teu homem Todo homem diz assim, quando come, quando come Então quanto mais quer, diz assim para a mulher, volta para o teu homem Ano passado foram passeadas para Braga, Braga para os bons sonhos Foi combinado, tudo foge e ninguém paga Tens que ir o catacolos, sai à rua com perícia Pois tu se sentes mais, vai-te chamar o polícia E lá foi o baganjo, todo homem diz assim Quando bebe, quando come, então quanto mais quer Diz assim para a mulher, volta para o teu homem Todo homem diz assim, quando bebe, quando come Então quanto mais quer, diz assim para a mulher, volta para o teu homem Todo homem diz assim, quando bebe, quando come, então quanto mais quer Diz assim para a mulher, volta para o teu homem Todo homem diz assim, quando bebe, quando come, então quanto mais quer Diz assim para a mulher, volta para o teu homem Todo homem diz assim, quando bebe, quando come, então quanto mais quer Diz assim para a mulher, volta para o teu homem